Os meus amigos me ligavam e eu não atendia E a rotina acabando com o meu dia a dia Tá difícil viver assim Essa vendinha de casal não dá pra mim Adeus DR, adeus chega cedo Joguei fora o gemã de dedo A balada me chamou Deu saudade dos parceiros Levanta o copo e brinda Quem nasceu pra ser sofrido E a balada me chamou Deu saudade dos parceiros Levanta o copo e brinda Quem nasceu pra ser sofrido Gente, primeira noite do Moço Horócio da Junina Estamos aqui nos bastidores, daqui a pouquinho ele sobe no palco E eu confesso uma coisa, esse cara me surpreende cada vez mais Sucesso que toca na 93 Palminhas Boa noite Saraiva Meu amigo Raiz Ô meu garoto Como é que tá? Sempre melhor do que ontem, só não melhor do que amanhã Certeza, não é não? É sim Aprendendo com você É, né? Rapaz, eu fico feliz demais quando a gente junta nós de hoje Sempre eu digo a mesma coisa, dois cabos do sorriso bonito Sorriso é o diferencial, né? Com certeza, com certeza, abre portas, né? Abre portas E é isso que você leva no palco É essa alegria que você leva no palco É a sanfona que você faz Você realmente bota a sanfona pra falar Alguém já disse isso? Rapaz, já, mas... Não bota pra falar muito não Mas eu boto uma coisinha Muito Era quem bota muito Mais um ano, mostraram a cidade junina Numa noite Onde começam esses festejos E ao lado de uma grande banda Que é o Xande Avião, né? É verdade Tô muito satisfeito Mais uma vez estar aqui, né? Ano passado a gente tocou Numa noite em mais pé de serra A gente fez aquele repertório tradicional E hoje tô com o Xande Avião E já toquei com ele outras vezes Em outros eventos A gente se conhece Xande, um cara dez Mais um projeto Muito bom êxito do Xande Avião Agora Um novo projeto Repertório top Show top O cara tá de parabéns E o Vanei Saraiva tá aqui Pra fazer a festa também, né? E eu quero saber O Vanei Saraiva tá com esse show top Essa estrutura top Essa ideia top também Como é que tá o Vanei Saraiva Do 2017 pro 2018 Quero saber É, a gente deu uma mudadinha, né, Raíl? A gente tá com um projeto mais novo Repertório atualizado Ademiniza um pouco mais a modernidade também Tamo usando os fogos Tudo possível no pó que a gente puder fazer Pra deixar o show uma beleza A gente tá fazendo Então a gente vai mostrar tudo hoje Pro nosso Pauzão na TV Quero dizer a você Cada vez mais sucesso Que Deus abençoe Sua carreira, sua vida Sempre Sucesso da 93, Palminha Deixa eu falar, deixa eu falar E eu tô muito satisfeito também Porque hoje eu trouxe meu filho Sim, trouxe o seu filho Trouxe meu filho Tá lindo, tá lindo Meu menino, chega cá, chega Sim, você trouxe o seu menino Com vocês em primeiríssima mão O menino do Vanei Saraiva Vem cá, vem cá Tá bonitinho, rapaz, tá? Fala aí, fala aí com o Raíl Tudo bom? É um menino com a voz grossa Puxou o pai Puxou o pai, puxou o pai Esse é o nosso Pauzão Direto do Mostra da Cidade de Nira Tamo junto, corre pra cá, menino Colocou Pau Aleluia Aleluia Mas fiquei sabendo pelo povo Que ela tá sofrendo Mas o seu orgulho tá vendando Os seus olhos Sei que está com saudade da gente Mas tem vergonha de dizer o que sei Mostra Colocou palminhas na minha foto da publicação Mas sei que no fundo queria colocar um coração Colocou palminhas na minha foto da publicação Mas sei que no fundo queria colocar um coração Colocou palminhas na minha foto da publicação Depois de muito tempo de agonia E ela curtindo a minha foto de bom dia Pensei até que estava enganado Porque ela me disse que eu já era passado Depois de muito tempo de agonia E ela curtindo a minha foto de bom dia Pensei até que estava enganado Porque ela me disse que eu já era passado Curtiram as minhas fotos, isso ela curtia Quando a gente estava enganado Pra marcar o território Mas fiquei sabendo pelo povo Que ela tá sofrendo Mas o seu orgulho tá vendando Os seus olhos Sei que está com saudade da gente Mas tem vergonha de dizer o que sei Colocou palminhas na minha foto da publicação Mas sei que no fundo queria colocar um coração Colocou palminhas na minha foto da publicação Mas sei que no fundo queria colocar um coração Quero sentir de novo o calor do seu corpo Colado no meu Aquele beijo safado Tô com saudade até do cheiro Daquele perfume que você usava Tô chingabona, tiu-antiu Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer, moçoró Se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Tô com saudade até do cheiro Daquele perfume que você usava Tô com saudade até do cheiro Tô com saudade até do cheiro Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou tudo no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Aí o som Se chama menino Quem avisa amigo é Mas eu era mais que seu amigo Era o seu namorado E você não deu ouvidos Quem brinca com fogo se queima E eu só tenho a cara de besta Você nunca me ganhou Eu fingia que eu não sabia Mas eu tinha vontade de falar Os seus passos e suas mentiras E quem brinca com fogo se queima E eu só tenho a cara de besta E o pior é o que agora Você tem que engolir o choro Porque eu não te quero mais Tem pintada de ouro Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Falei sério e você brincou E quando eu digo que acabou, acabou 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 E o pior é que agora Você tem que engolir o choro Porque eu não te quero mais Porque eu não te quero mais Nem pintada de ouro Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Falei sério e você brincou E quando eu digo que acabou, acabou E quando eu digo que acabou, acabou Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três E quando eu digo que acabou, acabou E quando eu digo que acabou, acabou Obrigado, moçorão Fiquem agora puxando avião O boletário vai ficando por aqui Muito obrigado pela oportunidade O mais que tem sido um pouco tempo Foi de muita importância pra mim Então obrigado, moçorão Fiquem todos com Deus E puxando avião Tamo junto Obrigado, minha rosa